Alô torcedor rubro negro, aqui é Samuel Xavier, convido todos vocês para domingo estar na ilha nos apoiando. Agora eu falo para vocês, vem na paz, tranquilidade aí todos vocês aí dentro de campo. Tamo junto, conto com a presença de vocês lá para nos apoiar até o fim. Um abraço.